Veja nesta edição, Projeto Cidadania incentiva a população paraense a tirar documentos. Conheça um pouco da história do Hospital Divina Providência. Município de Marituba poderá ter nova eleição. Coleta seletiva pretende facilitar o trabalho de catadores. Veja os benefícios da natação em qualquer idade. Fundação Carlos Gomes abre inscrições para Projeto Orquestra. E saiba como podemos reciclar o óleo que consumimos em casa. O Nazaré Notícias desta quinta-feira, 31 de janeiro, já está no ar. Olá, a edição do Nazaré Notícias de hoje começa falando de um problema que, infelizmente, acontece com certa frequência. O furto, roubo ou extravio de documentos. A partir da segunda via, é cobrada uma taxa para emitir a nova documentação. Mas no Projeto Cidadania da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Pará, os documentos são gratuitos, inclusive o CPF. Diariamente é grande a movimentação na sede do Projeto Cidadania em Belém. Todos os documentos são expedidos gratuitamente aqui. A carteira de identidade é o mais procurado. É importante. É porque eu vou agora me aposentar e eu tenho que ter esse documento. A emissão diária depende da quantidade de cédulas disponibilizadas pela Polícia Civil. Em média, são 150 carteiras de identidade, 30 carteiras de trabalho e 50 CPFs. Além do furto, o extravio é a falta de conservação do documento. A pessoa não tem o cuidado, às vezes esquece dentro do livro, não sabe onde colocou, vem aqui para tirar a identidade. Aqui é um órgão que não precisa pagar o RG e por isso se torna mais fácil para as pessoas. Mas, enfim, a nossa grande meta aqui é atingir o maior número de pessoas e conscientizar da importância que é preservar o seu documento. Porque sem o documento a pessoa não consegue fazer um concurso, não consegue se matricular, não consegue ir ao emprego, não consegue ir ao banco, não consegue abrir uma conta. Assim como os outros, a carteira de trabalho e a cestidão de nascimento, que são de extrema importância, com certeza. Independente da via, os documentos são gratuitos. Para a Renata, a primeira carteira de identidade é mais que especial. Para a gente é fundamental, porque todas as coisas que eu vou resolver com ela, eu tenho que ter esse documento. E ela vai se cadastrar no cheque moradia, várias outras coisas, todos os órgãos que eu vou, eu tenho que ter esse documento. Este mês, os CPFs também estão gratuitos. A campanha quer incentivar a população a retirar o documento. Nós estamos emitindo 50 CPFs por dia, primeira e segunda via, gratuito também. Quem vem tirar a primeira via, que tem menos de 17 anos, precisa da certidão e o comprovante de residência. Acima de 18 anos é obrigatório o título e o RG da pessoa e também o comprovante de residência. Profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem e pessoas que trabalham em clínicas e hospitais particulares do Pará realizaram hoje pela manhã, na Avenida Almirante Barroso, em Belém, uma manifestação reivindicando melhores condições de trabalho e reajustes salariais. Segundo os representantes do Sindicato dos Trabalhadores da categoria, o salário está defasado há um ano e meio. Além de pedir o reajuste, os profissionais da saúde afirmaram que existe sobrecarga de trabalho de até 12 horas diária. 30% da categoria está trabalhando hoje para garantir o atendimento. Um espaço construído com base na solidariedade e que até hoje beneficia grande parte da população de Marituba. Você vai conhecer nesta reportagem um pouco da história do Hospital Divina Providência. O hospital faz parte da congregação religiosa dos Pobres Servos da Divina Providência, fundada por São João Calabria na Itália em 1907. Chegou em Marituba em 1991, com atividades iniciadas pelo doutor Marcelo Cândia. O Hospital Divina Providência, aqui em Marituba, tem há 16 anos prestando serviço de assistência à saúde da população, não só de Marituba, mas para um contingente de 25 municípios do entorno, porque esse é o que está contratualizado com o Sistema Único de Saúde. E ele tem algumas especialidades que só estão aqui, a neurologia, a primologia, enfim, algumas especialidades médicas que não tem na região e que estão concentradas aqui. Tanto é que a Secretaria do Estado de Saúde reconhece ele como um hospital de média e alta complexidade que nós estamos qualificados junto ao Ministério para proceder a esses atendimentos para essa região como um todo. O Hospital da Divina Providência é uma entidade filantrópica de cunho social idealizado por Dona Estide Espiróvano. Hoje, atuam no hospital cerca de 408 funcionários, mais colaboradores e 130 trabalhadores terceirizados. Ao total, são 538 pessoas envolvidas pelo bem da saúde da população de Marituba e outros municípios. O atendimento é 24 horas. Nós estamos na perspectiva de poder fazer, dentro de um plano que está sendo apresentado agora e participar também de iniciativas outras que venham a se conjugar para a gente abrir mais consultórios médicos, instalar a ressonância magnética no hospital, de ter proporcionado a abertura de novos leitos dentro do plano da expansão que o hospital tem para poder abraçar alguns programas do Ministério da Saúde, tipo Rede Cegonha, Urgência e Emergência, e ter esse contexto focado para uma clientela para a qual os programas se destinam. Por dia, passam mais de mil pessoas por aqui. Ao mês, são cerca de 740 internações, 5 mil consultas e mais de 10 mil exames. As especialidades são diversas. São, ao todo, 93 médicos que trabalham conosco em diversas especialidades. Mas o nosso maior enfoque é o materno infantil, que abraça a pediatria, a obstetriz, a ginecologia, a trauma-ortopedia, que tem um movimento grande aqui no hospital, a clínica médica, de uma forma geral, e outras especialidades que estão também vinculadas pela inserção do perfil do hospital para fazer esse atendimento. O Hospital da Divina Providência também beneficia quem precisa fazer hemodiálise. Cada paciente faz quatro horas de hemodiálise a cada três vezes na semana. Mas o atendimento no hospital vai além da medicina. A Pastoral da Saúde, fundada pela Congregação Irmãs da Sagrada Família, que possui quase o mesmo período de existência do Hospital Divina Providência, está presente nos momentos mais difíceis dos pacientes. Muitas são as causas que ocasionam a dor no paciente, no interno. Então, o nosso objetivo não é a saúde física, que já tenha profissionais a esse ramo. Nosso objetivo é acompanhar, estar perto, e confortar e consolar no momento de dificuldade, de perda, de talvez tantas famílias que não visitam os seus pacientes, ficam a semana toda sozinhos. Então, essa é a função da Pastoral, estar próximo, levar a palavra de Deus, falar de Deus, falar desse amor e do projeto de Deus para cada pessoa, cada ser humano. Cerca de 31 pessoas formam a Pastoral da Saúde do Hospital Divina Providência. A atividade nós fizemos em forma de visitas. Então, temos dois turnos de visita. Período da manhã, para a parte dos colaboradores internos, que a visita é das 10h às 11h da manhã, e o período da tarde, para os colaboradores voluntários externos que vêm das comunidades, também das 16h às 17h. Também levando a palavra de Deus, rezando, confortando, entregando orações e materiais que é nos proposto pela Congregação dos Pobres Servos. São palavras de conforto, gestos carinhosos de respeito a quem precisa de atendimento médico. Termina hoje o prazo de matrícula dos candidatos pré-selecionados na primeira convocação do programa Universidade para Todos, o ProUni. De acordo com o Ministério da Educação, nesta convocação foram pré-selecionados cerca de 160 mil candidatos, com bolsas integrais e parciais. No dia 8 de fevereiro, será feita a segunda chamada. Quem não for selecionado nas duas chamadas, pode aderir à lista de espera na página do ProUni, nos dias 24 e 25 de fevereiro. O procurador do Tribunal Regional Eleitoral, Igor Neri Figueiredo, apresentou ao TRE do Pará um parecer jurídico, sugerindo uma nova eleição no município de Marituba. Atualmente, a cidade está sendo administrada pelo presidente da Câmara de Vereadores. Diferente de outros municípios em que os prefeitos eleitos nas últimas eleições já foram impostados, Marituba está com a cadeira do chefe maior municipal, ocupada pelo presidente da Câmara de Vereadores, Wildson Melo, do PRB, na condição de prefeito interino. Isso porque o procurador regional eleitoral, Igor Neri Figueiredo, apresentou ao Tribunal Regional Eleitoral parecer sobre o mandado de segurança. A análise da questão partiu da própria legislação eleitoral, que diz que não pode ser proclamado eleito o segundo colocado de uma eleição quando o primeiro colocado tenha mais de 50% dos votos válidos e tiver o seu registro indeferido. Porque enquanto o registro dele está indeferido, os votos são considerados inválidos. E se você tem mais de 50% de votos dados a candidatos inválidos, a hipótese é de novas eleições. Uma possível realização de nova eleição vai depender do Tribunal Superior Eleitoral, que terá que julgar o recurso do candidato Mário Filho, PSD, primeiro colocado na eleição, em outubro de 2011, com mais de 50% dos votos, mas que não tomou posse porque não conseguiu obter o registro de candidatura e concorreu à eleição com recurso judicial. O assunto preocupa a população de Marituba. Marituba sem prefeito está muito ruim. As ruas estão tomadas pela lama, certo que está inverno, né? Mas imagine, sem prefeito, as ruas já eram do jeito que eram, imagine agora. Sem o prefeito legalmente, né? Aí fica ruim. Aí a gente precisa de apoio. Está um caos total, né? Eles estão visando o poder, né? Poder, estão visando quem fica, quem entra, quem vai ficar no poder. E tem que haver uma nova eleição, é óbvio. Segundo colocado no pleito, Antônio Armando, PSDB, obteve registro de candidatura munido de uma liminar concedida pela Justiça Estadual, que suspendeu provisoriamente os efeitos de condenação nas contas de gestão de suas administrações anteriores, porém, a liminar foi cassada pela Justiça Eleitoral. O terceiro colocado no pleito foi o prefeito que concorreu à reeleição, Bertoldo Couto, PPS. O município não está sem prefeito, né? A decisão e a legislação mesmo estabelece que essa administração vai ficar interinamente com o presidente do poder legislativo, que conduzirá ali os assuntos locais até que essa situação se resolva. O procurador explica que, por enquanto, a Justiça Eleitoral não poderá declarar o resultado da eleição de Marituba antes do TSE julgar os recursos, porque a legislação eleitoral não permite. Para que se evite uma possível mudança futura, espera-se, primeiramente, a decisão do TSE sobre esse tema. Quando o TSE se manifestar, se for confirmado que o registro dele merece indeferimento, nós teremos nova eleição. Se o registro dele vier a ser modificado lá no TSE, e o TSE entender que ele pode realmente ser candidato, aí ele pode vir a assumir o primeiro colocado. O que não pode é o segundo lugar assumir em uma eleição em que o primeiro teve mais de 50% dos votos válidos. O reajuste dos combustíveis já foi repassado para o consumidor. Os preços do litro da gasolina nos postos da capital paraense variam entre R$ 2,95 e R$ 2,99. E o valor do diesel pode chegar até R$ 2,50. Segundo dados do TSE no Pará, antes do aumento, o valor médio da gasolina nos postos de Belém era de R$ 2,76 e do diesel de R$ 2,16. 80% dos combustíveis de Belém já estão praticando os novos valores. O último reajuste autorizado pela Petrobras foi em junho de 2012. Existe hoje uma grande preocupação com o destino dos resíduos que produzimos. Um agente social importante nessa cadeia produtiva é o catador. O projeto de coleta seletiva do lixo feito de porta a porta quer garantir a inclusão social desses trabalhadores. É o que mostra a repórter Carolina Guimarães e o cinegrafista Fábio Nascimento. A coleta acontece todos os dias em diversos bairros de Belém. O trabalho, que parou durante as festas de final de ano, recomeça no início de 2013 e garante a renda de muitas famílias. Esse é um projeto que é para a inclusão dos catadores de matérias primas recicláveis. Aquele catador que vive em cima do lixo e que veio para um modelo de organização. Mais do que garantir a renda da família, o trabalho beneficia a saúde de catadores como Lindalva. O trabalho é um trabalho bom para a gente. Saímos de lá de cima do lixo, estamos trabalhando a coleta seletiva, um trabalho limpo, um trabalho saudável para a gente. Melhorou bastante para a gente. Através do projeto, os catadores batem de porta em porta, arrecadando materiais como plásticos e papelões, e conversam com os moradores para que tornem a coleta seletiva um hábito. Ele acontece todos os dias nos bairros da cidade de Belém. Nós estamos no bairro do Marcos, na Pedreira e na Marambaia. Aí nós temos um outro grupo lá no Marizal. Os catadores vão batendo de porta em porta, convidando. Aí a gente já fazia um trabalho junto a essa comunidade aqui. A comunidade já vai, o papel dela é separar esse material reciclável. É separar do lixo que é gerado. Então, matéria-prima reciclável não é mais lixo. O trabalho de coleta acontece de porta em porta. Os catadores pedem aos moradores todo material que pode ser reciclado. Para trabalhadores como a Lindalva, a conscientização das pessoas é fundamental. É aqui para eles que colaborar com a gente, né? Que isso é um trabalho muito bom, né? Está ajudando muitas famílias nesse trabalho da coleta seletiva. Melhorou muito. Quatro associações participam da coleta seletiva de porta em porta. O projeto visa a inclusão dos catadores de Belém. Nós temos 1.500 catadores fazendo um trabalho. Um grupo aqui e outros grupos em cima do lixo. Então, esse aqui é o modelo de inclusão. Nós temos hoje, nós encerramos com 102 catadores. E a retomada hoje é o primeiro dia. A gente quer que amanhã a gente tenha esses 102 catadores já trabalhando porta a porta. Os carnês para pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, relativo a 2013, serão entregues pelos correios ou podem ser acessados e impressos pela internet. A previsão é de que todos os carnês sejam entregues até o dia 5 de fevereiro. A segunda via da guia de pagamento pode ser retirada no site belém.pa.gov.br.sefim. Quem não tiver acesso à internet pode solicitar o carnê na Central de Atendimento da Sefim, na Avenida Presidente Vargas. O contribuinte que quiser optar pelo pagamento em cota única terá duas oportunidades. No dia 10 de fevereiro com 15% de desconto e no dia 10 de março com 10% de desconto. E você acompanha ainda nesta edição. Veja os benefícios da natação em qualquer idade. Fundação Carlos Gomes abre inscrições para Projeto Orquestra. E saiba como podemos reciclar o óleo que consumimos em casa. A taxa de desemprego nas regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE recuou para 4,6% em dezembro de 2012, após ficarem 4,9% em novembro. É a menor taxa registrada pela pesquisa desde março de 2002. Com esse resultado, na média dos 12 meses de 2012, a taxa de desocupação ficou em 5,5%. Segundo o IBGE, esse índice também é a menor média anual. Em 2011, a taxa média ficou em 6%. A população ocupada atingiu 23,4 milhões de pessoas. Vamos falar agora sobre a importância da atividade física. A natação é uma das modalidades mais completas para o corpo humano. Ela contribui para o desenvolvimento físico e mental da pessoa e também retarda os efeitos do envelhecimento. E o melhor é recomendada em qualquer idade. Na água, o impacto sobre as articulações é menor. O movimento dos braços e pernas estimula o sistema cardiovascular e respiratório. A natação é um dos esportes mais completos. Os benefícios para o corpo são inúmeros. Praticar natação já vai ajudar em dois aspectos importantes, que é o cardíaco e o pulmonar. Então, se a gente praticar, a gente já vai ter benefícios nesse sentido, fora os outros, que são. Melhora da massa magra no corpo, a gente vai aumentar a nossa condição de massa magra, diminuindo massa gorda, que isso é importantíssimo. A gente vai ter o benefício de ter a possibilidade de um exercício que não te cause impacto. No parque aquático desta Academia de Belém, crianças e adultos participam das aulas. Os professores acompanham de perto os alunos. No caso dos bebês, os pais interagem na aula. Henri tem apenas um ano. Pratica natação desde os seis meses. Por eu ter sido atleta, eu sempre quis que meus filhos nadassem. Então, hoje, com as facilidades que a academia dá, eu trouxe o Henri desde os seis meses, pelo desenvolvimento da criança, tanto na parte social quanto na parte motora. Na natação infantil, os exercícios contribuem para a coordenação motora. Na infanto-juvenil, propicia equilíbrio e condicionamento físico. Para adultos, além do bem-estar, ajuda a emagrecer e ainda retarda os efeitos do envelhecimento. Com certeza, porque qualquer atividade física te dá esse poder de ter uma mente mais ativa, de ter prazer depois que você faz um exercício físico. A natação, especificamente, como ela é num meio diferente, que é o meio aquático, eu ainda acho que ela proporciona mais ainda isso, esse fator. O esporte é tão prazeroso que Lucilene adotou como profissão. Há 17 anos, a natação faz parte da vida da atleta. A natação foi a base de tudo na minha vida. Ela me deu disciplina, me proporcionou meu estudo, estando em bons colégios, graças à natação, sempre com bolsa. Meus cursos, hoje faço faculdade, por causa da natação, também com bolsa. Então, ela foi a base, ela me trouxe disciplina e sigo pra minha vida toda. A Justiça Federal de Marabá determinou a União e ao DENIT a instalação de balanças de pesagem de veículos e fiscalização em trechos das rodovias federais, localizadas na região sul e sudeste do Pará. O prazo para cumprimento da decisão é de 180 dias. A decisão da Juíza Federal, Nair Cristina Pimenta de Castro, atende a solicitação do Ministério Público Federal de Marabá. O pedido do MPF foi justificado pela falta de fiscalização dos veículos que trafegam com excesso de peso nas rodovias da região. Caso a decisão não seja cumprida, a Justiça determinou multa diária no valor de R$ 3 mil. A Polícia Rodoviária Federal deverá fazer a fiscalização do cumprimento das medidas. A Fundação Carlos Gomes, em parceria com a Universidade Estadual do Pará, abriu inscrições para o Projeto Orquestra. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de fevereiro. O curso da UEPA é voltado para profissionais e estudantes de música em todo o estado do Pará. A Fundação Carlos Gomes, em parceria com a Universidade Estadual do Pará, UEPA, abriu as inscrições para o Projeto Orquestra. Até 8 de fevereiro, o curso é voltado para profissionais e estudantes de música de todo o estado. As aulas começarão em março e visam ampliar os conhecimentos sobre a literatura musical sinfônica. Os interessados devem procurar a Diretoria Técnica da Fundação Carlos Gomes, no horário de 9 da manhã, às 3 da tarde, na Avenida Gentil Bittencourt, 909. Música e dança paraense. Hoje, a partir das 18h, na Estação das Docas, em Belém, o Grupo Pará Folclórico do Sesc apresenta um show com coreografias e canções e manifestações culturais de diversos municípios do Pará. A entrada é franca, o público poderá conferir danças como o Vaqueiro do Marajó, o Xote, o Carimbó e as homenagens às lendas da região amazônica. Praticar a consciência ecológica é algo que se pode fazer em casa. Nossa equipe de reportagem foi conhecer o trabalho da ONG No Olhar, que recicla artesanalmente o óleo de cozinha. Contribuir para a preservação do ambiente em que vivemos. Tarefa amplamente discutida na atualidade. Os tipos de resíduos que podem causar danos à natureza são inúmeros. Um deles é o óleo vegetal utilizado em frituras. Para este professor do curso de engenharia ambiental, a consciência individual é a alternativa mais eficiente. É um processo aparentemente fácil, mas não é tão fácil, porque depende da consciência que você tenha. É uma coisa tão simples como pegar o óleo utilizado e colocar na garrafa. É tão simples, mas tão complicado que as pessoas podem fazer uma vez e não voltam a fazer. Então, tem que ter algum incentivo, tem que ser alguma coisa que comece na escola, tem que ter alguns talheres para ensinar as pessoas a fazer o sabão. Para que esse problema ambiental grave se transforme em uma coisa que todo mundo pode ajudar de alguma maneira para o meio ambiente. Os prejuízos são muitos. Tem alguma informação, por exemplo, que dizem que um litro de óleo descartado inadequadamente pode poluir 25 mil litros de água. Alguns outros autores afirmam que não é 25 mil, que é um milhão de litros de água. Então, se imagina a magnitude do problema. No solo também, quando o descarte é feito no lixo, o lixo vai para os aterros sanitários, termina caindo no solo. E esse óleo terminaria diminuindo a permeabilidade, dificultando a infiltração da água para a alimentação dos acuíferos e também alterando as suas características físicas e químicas. Para as pessoas, se essa água é consumida de alguma maneira, com alguns compostos derivados da degradação do óleo, poderia ser uma ameaça também para a saúde pública. Mecanismos simples podem ser utilizados para minimizar a degradação. A gente vai conversar com o Marcos Wilson, que é coordenador da ONG No Olhar, que é uma ONG que atua aqui em Belém, com essa temática da educação ambiental, da reciclagem, do reaproveitamento de materiais que causariam prejuízos se despejados incorretamente, indiscriminadamente, no meio ambiente, não é Marcos? A gente vai fazer a demonstração de como transformar óleo de cozinha em sabão. Como é que funciona esse processo? A gente precisa dos seguintes materiais. O óleo, aquele que você vai armazenar, em vez de você jogar no ralo, você vai pegar ele, vai pegar uma garrafa pet e vai armazenando esse óleo. Soda cáustica, tá? Uma essência que fica a critério de cada um, são várias essências que existem no mercado. água, tá? E pronto, tá feita os ingredientes, vamos dizer assim, para você fazer esse sabão ecológico, para que você possa usar em casa mesmo, para lavar louça, lavar roupa, né? Então, esse sabão, você vai poder fazer esse tipo de uso. Pegue, na sua casa, um balde, uma colher de madeira, né? Coloque ao lado e já pode fazer a mistura. Por favor, Aniele, faça a sequência. Então, coloque 400 ml de água. Quanto mais o óleo estiver limpo, o sabão fica de melhor qualidade. No caso da soda, o que eu fiz? Como a embalagem tem 300 gramas, eu tirei 100 gramas e ficou 200 gramas. Então, eu vou misturar 200 gramas já direto no balde. Agora, cuidado. Com a soda, você vai misturando e jogando aos poucos. Ela vai criar uma fusão, né? O rosto sempre longe. E com muita paciência, a dona de casa tem isso, né? Que ela adora fazer bolo, essas coisas em casa. Então, ela tem paciência de ficar mexendo. Então, ela vai ficar mexendo esse óleo durante 30 minutos, 20 minutos, sempre no mesmo horário, né? No sentido horário. E aí, essa fusão vai se completar. Ele vai descansar e ela vai colocar em uma bandeja. Pode colocar em uma bandeja menor. E deixe descansar de um dia para o outro, né? No outro dia, isso já vai estar duro. Ela vai fazer o corte das barras. E o que a gente aconselha é que você, dona de casa, só manuseie este sabão depois de 30 dias. Deixe descansando durante 30 dias para acabar o efeito da soda. Então, depois de 30 dias, você pega as barras de sabão e você pode usar para lavar louça, lavar chão, lavar automóvel, alguma coisa. E você pode usar esse sabão para essa finalidade. Após 25 minutos, a essência pode ser adicionada e o líquido despejado no recipiente. E você poderá assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no Portal Nazaré. Basta acessar fundaçãonazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Você também pode sugerir temas para as nossas reportagens. Entre em contato com a nossa produção pelo número 4006-9244 e indique o que você quer ver aqui no nosso jornal. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá!